MÚSICA 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 Pronto E ó Copiar e colar Não Deixa eu fazer Vou instalar direitinho Dentro da pasta turningpad Igual tá aqui ó Copiar e colar 188 arquivos Certo E tem que carregar essa birosca aqui Não é possível que tenha limite de objetos Mas eu acho que vai dar tudo certo Agora é só esperar iniciar o jogo Eita demorou agora Dá até medo Coisa pra dedéu carregando aqui Mapa Vamos aqui na chavinha de fenda Olha lá Cai isso Em cima do telhado aqui Cadê Vamos pegar logo um veículo aqui Vai lá Certo Tomara que apareça Se não aparecer Deixa eu ver Pra cima Pasta 17 Tá aqui 16 15 E a 14 Extra 1 Ponto DFF Não encontrado Extra 1 Extra 1 Agrupar por tipo Extra 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 1 É Extra 1 Como é que você vê extra 1 O nome localizar Como é que é o nome lá Extra 1 Extra tudo é extra Eita meu Deus Extra 1 é o que? Será que é esse extra 1? Som DTG DTG Como é que se vê isso aqui Que eu não sei É a primeira vez que eu tô vendo isso Aqui tem M RS Como é que é o nome do arquivo aqui? Som Arroba GDT Tá aqui Extra Extra Agora é danoso Engraçado que não tinha Engraçado que não tinha Não tinha aqui Extra 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 A pasta 14 não foi A pasta 15 que tá certa Tem os Os módulos Ou será que os Ah Acho que eu tô fazendo coisa Acho que não tá dividido Não tá dividido Ah Desculpa aí pessoal Agora que eu fui ver Eu tô instalando errado Acho que o pessoal tá vendo Eu instalando Sabendo que eu tô fazendo errado Deve tá xingando até umas horas Os caras do módulo lá Se ele tiver vendo esse vídeo É pra você escolher É pra você escolher entre uma versão A V1 ou A V2 Tá Eu pensei que tava Eu pensei que esse pacote de 94 peças Tava dividido em Em duas pastas Tá De 40 e poucas peças Mas não Os 94 peças estão em cada uma dessas daqui Você escolhe entre a V1 ou A V2 Deixa eu ver Eu leio a minha Ah Estraia Agora que eu entendi Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui Entre escolher as pastas Aqui ele explica que você pode renomear Deixa eu ver O nome das peças contidas no download Ah Ele explica direitinho aqui Renomear Igual eu fiz 1, 12, 13 Mas escolher entre as pastas Por isso que eu não vi nada de escolher Se não eu já tinha escolhido Nada Então tá certo O negócio tá certo Ó Deixa eu mostrar aqui ó Pasta 1 Tem ó Ele tem 94 objetos aqui O final aqui ó Ele começa no número 1 Que tá aqui E o último objeto é 94 Certo? Então ele já tá com todos os objetos em uma pasta Que só tem 94 objetos Na pasta 15 É a mesma coisa Ele começa aqui ó Só que Ele tá até mais curto aqui ó Porque não tem os bagulho ó Mas ele tá aqui ó Ó Cadê? Olha aí Tá vendo? Os mesmos nomes estão aqui ó É igualzinho ó Igualzinho ó Até o último nome aqui ó Tá igual ó Não precisava As duas pastas são iguais Então esquece isso aí Então esquece isso aí Eu não sabia Vixe Maria Vixe Maria É fantasma é? Oxe Tá doido né? Tem que gravar aqui Fantasmas que se lasque Tem que É você que tá mexendo aí? Não Então a 14 é a mesma da 15 Por isso que tá Tá assim É repetido Então ó Esquece a 14 A 15 que carregou ó Olha aqui o que tem no pacote de 94 peças Aqui ó Som de digital Módulo da Som de digital Aqui o módulo Olha só Todo texturizado Pra vocês montarem Junto com Com as caixas Tudo ó Vou passar aqui ó Fonte da usina Só que essa daqui É a fraquinha Devia ter que montar De 120 amperes Isso daqui é só de 60 amperes Até a voltagem da fonte Tem aqui ó 14 Veículo do GTA Sanus Tá sempre ligado mesmo Estete de som Os módulos Parafusos Os cara capricha Bastante Só que O de meu agrado É assim ó Que contém a textura Não assim Somente com A estrutura 3D É bacana Mas não dá Aquele realismo Pro jogo Aqui é tudo na estrutura 3D E ele pinta a estrutura Né O módulo cinza As letras Tudo na estrutura Aqui no outro Não Aqui é textura Eu acho mais bacana assim A mesma coisa Os altos falantes Você vai montar O alto falante Monta do jeito Que eles estão montando Aqui funcionais Com texturas As texturas deixam Muito mais realista Tá O parafuso O vento hino Tá vendo É textura A estrutura É só um quadradinho Aqui praticamente É só um É poucos polígnos O que E a textura Tem que ser também Bem leve Aqui ó Imagina quantos polígnos Deve ter aqui Então isso aqui Pode ser que pese Mais do que o outro Então ó Mas está bacana Também Montar num paredão Olha aqui Outro Tem várias opções Vou passar aqui O pirâmide Roxinho Textura Esse aqui Mas tem estrutura 3D Com polígono Que é o plug Aqui dos cabos Tem que ter Olha aqui Esse falante Esse falante aqui Dá para você Colocar ele funcional Só que não 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 dá Você pode colocar A função dele Para ele vibrar Só que como ele é De lado Ele vai ficar vibrando De lado Ele não vai vibrar O alto falante Para dentro Ele vai vibrar de lado Então não dá certo Dá certo Você montar na caixa A caixa dele está aqui Tá ó Esse daqui Dá para colocar Para vibrar Porque é só o cone Que você vai selecionar Para vibrar Tá vendo Olha isso aqui Olha o tamanho Disso aqui O tamanho desse painer Esse painer aqui É só para você Enfeitar Vamos dizer Não dá para você Colocar ele para vibrar Porque ele vai vibrar Por inteiro Junto com o imã Borda tudo Tá Então Leia o tutorial lá Se quiser montar Quem for Montar aí Uns falantes Isso aqui é o pack antigo Ele está explicando Lá o Junior DJ No blog dele Que isso aqui era Umas postagens Antiga Você pode estar Utilizando Você pode montar Até os Colocar isso aqui No tampão ali E montar os 69 Por cima desses desenhos Porque aqui é uma foto De um 69 Você pode usar como base Para montar no tampão ali Colocar esse tampão ali Em cima do veículo Depois quando você salvar O veículo Vai ficar salvo Tá Eu nem sei quanto tempo De vídeo eu tenho aqui Mas não sei Olha isso daqui Ou você pode colocar Isso aqui Pronto Esse daqui Está vendo Você pode colocar ele Para vibrar Só que ele A borda dele Se ele não tivesse As bordas Ficaria melhor Para você encaixar A borda de outro falante Esses parafusinhos Brancos Então se você colocar Só isso aqui Para vibrar Vai vibrar tudo Olha aqui Então esses daqui É os antigos O pacote de antigo Antes Vamos dizer que é Antes do modo De vibrar alto-falante Aparecer Então esse daqui Ele já tinha Ele compartilhou Para quem quiser montar Tem até um banco Recar Aqui Você colocar Dentro dos veículos A caixa de som Do Hulk Essa caixinha de som Do Hulk Aqui É para colocar Aqueles alto-falantes Virados Um de frente Com o outro Olha Tem muita coisa Caixa colorida Essas caixas aqui Você pode usar De boa Você encaixar Os alto-falantes Que vibra Funcional Que vai ficar Muito bonito Olha aqui Um grandão Isso aqui Você pode encaixar Ali no É que eu coloquei No chassi Encaixar ali Na porta-malas Porta-malas Abrir E levantar junto Com o porta-malas Isso aqui Já está Pré-ponto Isso aqui Não dá para fazer Para vibrar Você só pode usar O molde Só se você pegar Isso aqui E colocar Os alto-falantes De ponta-cabeça Aí você usa A estrutura de trás Aqui o desenho Para encaixar Os falantes Funcional Mesma coisa Com esse Em vez de você Colocar esse Tomahawk Que é estrutura 3D Não é textura Eu acho Que não fica Tão bacana Assim Um negócio Montado Com Estrutura 3D Tem que ter A textura Do negócio A foto Do alto-falante Olha esse Bicho Papão Mas está aí Esse aqui É tradicional Quase todo carro Tem Esse aqui Então Nem se fala Ah Esse aqui É um esquema Para montar Auto-falante Funcional Dá um Trabalhinho Mas esse negócio É muito Viciante Você acaba Pegando Tem muita caixa Vou passar Reloginho Deixa eu passar Senão Vai ficar Muito demorado Tem que fazer Um esfalante Funcional Quadrado Para a gente Utilizar Essas caixas Aqui É o pessoal Aí que manja E já vai Fazendo Aí Esfalante Quadrado Nem lembrava Que existia Isso aqui Nossa Faz anos Isso aqui Da época De velozes Furiosos 1 e 2 Já tem 10 anos Eu acho Contador Contagiro E a pessoa Os contagiros Desse funcional Aí é só encaixar Lá dentro Do carro Eu acho Que é funcional Porque tem Aquele Enhanced Como que é? Enhanced De veículos Não é funcional Porque já está Número 2 Ali Ó Monzeiros Aqui Colocar Esse contagiro Funcional Dá sim Você encaixa Esse Contagiro E no meio Dele Você coloca Isso aqui E ativa Função Lá Pra ele Trabalhar Com um Sistema De velocidade O shift Pra acender A luzinha Tá Tem que Ser separadinho Aqui Tem muita Coisa Pra você Poder usar Aqui Ó Ó O DVD Zinha Tem um Outro Grandão GPS O O Não se Te preocupa Esses Negócios Vim É Grande Ou Pequeno Demais Se Altera O Tamanho Deles Pra Encaixar Bonequinha Aqui Uma Placa Raspados Pra você Colocar Em cima Da Placa Dá Pra Colocar Ela Pra Vibrar Tem Um Vídeo Tutorial No Canal Do Júnior DJ Que Ele Coloca Porta Malas Porta Objetos Pra Vibrar Junto Com Alto Falante Quando Der A Pancada Então Dá Pra Colocar Uma Plaquinha Assim Pra Vibrar Escapamento De Caminhão Que Isso Diabo Que É Isso Aqui Ah Os Rack Bagulho Escapamento Motores Ó Esse Aqui Tá Bacana Um Que Se Tem Que Pegar Uns Veículos Que Não Tem Motor Pra Deletar O Motor Através Do Mod Do Tônico Mod Não Dá Prumadão Aqui Tem Muita Coisa Tem Que Passar Isso Aqui Barros De Neon As Caixas Aqui Pra Encaixar Os Módulos No Meio Aqui Ó Outra Aqui Outra Bicicleta Pra Colocar Em cima Do Teto Ó Caralho Ó Bike Rebaixado Pra Você Colocar Lencinho O Rack Pra Encaixar Bicicleta Ó As Rodas Novas Ó Pra Você Colocar Aí Aí Sim Ó Todas Cromadas Nitro E Volta Aqui Então A pasta 15 Funcionando A 14 Lá Já falei Que não É a Mesma Da 15 Por isso Que não Carrega A pasta 16 Nova Que eu fiz Download Desse Novos Objetos Aqui Só tem Meia Dúzia De Objetos Aqui Ó Esse Módulo A Caixa Aqui Que você Pode Você Pode Pintar A cor Dos Objetos Tá Aqui Tá Branca Mas Você Altera A cor Delas Pode Alterar A cor Até Dos Alto Falantes De Tudo De Tudo Você Pode Alterar A cor Aqui Mesmo Pelo Tuning Mod O Falante Do Junior Olha Aqui Ó O 69 Dele Ó Tá Ele Deixou Bem leve As Texturas Pra Você Poder Encher As Portas E Porta Ele Tem A Base Isso Aqui É Onde Você Pode Colocar Invertido E Ver Ele Vibrando Porque O Que Vai Vibrar É Outra Parte Aqui Ó Essa Daqui O Cone Olha Tem Até A Bobina Do Imã Aqui Ó O Cone Aqui Ó Então Você Vai Encaixar Ele Aqui Vai Ficar Muito Realista Né Aí Você Vai Ver Ele Por Trás Vibrando Se Você Quiser Montar Ele De Frente Também Vai Ficar Top Esse Daí Tá Top Isso Ó E A Última Passa Que Eu Montei Com Vocês Ó A 17 Aqui Ó A Caixa De Madeira Aqui Ó Fundo De Madeira Com Parecendo Um Courino Aqui Uma Espécie De Couro Ó Olha Olha A Textura Isso É Textura Olha O Realismo Desse Falante Tá É Assim Que Tem Que Ser Fuso Tem Dois Falante Iguais Aqui Um Mais Afastado E Outro Mais Juntinho Mas Olha O Detalhe Do Nome Ali Ó W3 Como JL Audio Como Tá Bem Realista Então Ele Pega Um Sombreamento Do Cenário Se Você Tiver Um NB Series Igual Eu Uso Conclusão Clay Vai Ficar Muito Realista Igual Os Víde Que Eu Mostrei Testando Olha Que Giro Mouse Aqui Pra Ver A Frente Dele Tá É Que Esses Daqueles Falantes Que Foram Feito De Inicial Eu Acho Que Eles São Do Mod Das Versões Anteriores Do Mod V4 V3 Eu Acho Que Por Isso Que Estão Com Essas Bordas Com Parafuso Que Agora Não Vai Mais Essas Bordas Com Parafuso Quando Você Fizer Tem Que Lembrar Disse Não Deixar Borda Com Parafuso Tá Aqui Esse Daqui Ah Esse Daqui É Do Bicho Papão Mas Aqui Não Tem Jeito Você Vai Ter Que Colocar A Ideia Que Que Ideia É Essa Aqui Você Vai Que Colocar Esse Cone E A E A E A Borda Aqui Para Vibrar Também Porque A Borda Travada Só Com Cone Lá Dentro Vai Ficar Estranho O Destaque Tá Aqui E Só Essa Borda Travada Vibrando Só A Borda Vibrando Com O Cone Travado Também Não Vai Dar Certo Tem Que Colocar Os Dois Para Vibrar Temos Aqui Um Outro Esse Aqui Tá Bacana Isso Aqui Tá Perfeito Porque Não Tem A Borda Com Para Fuso Então Você Pode Encaixar Na Daquelas Bordas Aqui Tem Uma Borda Aqui Branca Olha A Textura Isso Que É Textura Olha Esse Símbolo Amarelinho Como Tá Perfeita Espuma Parecendo Realista Tá Não É Só Aquela Negócio Estrutural Tá Redondinho Polígono Tá Perfeito Tem Que Ser Assim Olha Isso Vibrar O Bicho E A Borda Dele Aqui Aí Sim Tá Certo É Assim Que Tem Que Ser Feito Você Trava A Borda E Coloca Somente O Cone Para Vibrar Tá Então É Isso Aí Aqui É 17 Aqui O Falante Da Mix Mods Das Versões Anteriores Ele Vibra Também A Caixa Essa Caixa Aqui Eu Não Sei Se Esses Falantes Que Já Vem Embutido É Dá Para Mexer Neles Lá No Extras Lá No Gerenciamento Mas Eu Acho Que Não A Não Se Que Eu Consiga Encaixar Um Outro Falante Na Frente Desse Para Ficar Um Pouquinho Mais A Frente Desse Para Cobrir Tampar E Botar Ele Para Vibrar Talvez Dê Certo Porque Essa Caixa Aqui É Muito Louca Tivesse Como Remover Esses Falante Para Deixar Vazio Olha Esse Outro Falante Zinho Aqui E Essa Caixa De Madeira Que Muito Louca Então É Isso A Instalação Que É O Mais Importante Dos Objetos Tá Aí Então Vamos Fazer Aqui Quando Você Iniciar A Primeira Coisa Que Fazer A A A A A A A A A Tive Que Apertar Muito Para Ver Isso Aqui Para Poder Não Me Perder Eu Ainda Estou Pegando As Manha Desse Modo Que É Um Modo Muito Complexo Então Tem Muitas Funções E Tem Que Ler Não Adianta Você Ter Preguiça Não Já Decorei Que Y É Para Ativar E Selecionar E A Tecla N É Para Voltar Então Eu Não Quero Prender Essa Para Choque Se Prender A Caixa De Som No Para Choque Quando Você Bater Vai Embora Então Eu Quero Colocar Porta Malas Então Vamos Na Seção De Portas Porta Malas Para Fazer Tipo Aquele Paredão Vídeo Que Eu Fiz Paredão Subindo E Descendo Depois Eu Vou Explicar Como Eu Fiz Para Subir Descer Tem Um Mod Eu Vou Deixar Na Porta Malas Aperta Tecla Y Você Pode Apertar O J Para Ver Funções Y Seleciona As Teclas As Setinhas Lado Esquerdo Direito É O Que Vai Mover Então Cadê Eu Quero Montar Cadê A Tecla Na 15 A Pasta 15 Tem A Caixa De Som Bacana Aperta Y Que Eu Quero Selecionar Ela Para Colocar No Porta Malas Tá No Porta Mala Certo Vamos Posicionar Ela Aqui Ah Outra Coisa Esse Modo Ele Também Trabalha Com Os Veículos Se Você Colocar Um Pacote De Veículos Aí Dá Para Você Montar Dentro Desse Pacote De Veículos Nos Carros Do Pacote De Veículos Tá Só Que Você Tem Que Manter O Pacote De Veículos Porque Se Você Salvar Ele Vai Salvar Com As Configurações Que Foram Feito Para Aquele Carro Que Está Dentro Do Pacote De Veículos Vou Dar Um Exemplo Aqui Eu Tenho Eu Tenho Aqui Um Pacote De Veículos Eu removi Eu Vou Acabar Bugando Aqui Travando Tudo Mas Deixa Eu Ver Eu Tenho Uma Cheve Aqui Pronta Eu Vou Acabar Travando O Jogo Porque Eu Só Minimizei Se Travar Eu Volto Não Problema Recortar Vou Colocar Aqui A Cheve Eu Tenho Uma Cheve Faz De Ponto Que Ele Está Dendo Um Pacote De Veículo Aí Ou Você Pode Colocar Só Um Veículo Só Que Você Que 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 No Seu GTA A Cheve Ela Substitui Exatamente O Picador Tá Deixa Eu Ver Se Está Ativada Cadê Ultimamente O Modulado Não Está Carregando Aí Já Alterou Então O Tamanho Aqui Do Porta Malas Do Picador Original Para Em Comparação Com Então Eu Vou Montar O Som No Falante Da Cheve Aqui Cadê Volta Aí Tá Se Sumiu Né Então Vou Botar Esse Porta Mala Deixa Eu Ver Está Vermelhinho Ali Então É No Porta Mala Mesmo Ali É O Porta Mala Eu Quero Que O Porta Mala Levante Junto Com Essa Caixa De Som Então Y Para Selecionar E A Setinha Do Do Teclado Comandos Ali Tem Que Olhar Todos Ali Os Comandos Das Teclas Ali Para G Para G Para Cima E Para Abaixo Para G Para G Para No Teclado Aí Eu Não Sei Como É Que Está No Notebook Aí Mas É Fácil Para Cima E Para Abaixo É Rotacionar Aperta Control Control Segura Tecla Control Selecionou E Rotacionar Para Frente Para Trás As Setinhas Os Primeiros Comandos Lá Tá Um lado E para O Outro Rotacionar Deixa Mais Ou Menos Aí Posicionar A caixa Aqui Pertinho Da Tampa Porque Quando A Tampa Levantar Vai Subir Com A Caixa Junto Deixa Eu Tentar Aí Agora A Largura Dela Que Eu Quero Que Ela Feche O Porta Mala Esticar Control S Segura As Duas Teclas Control S Tá Vendo Aí A setinha Para Cima O Tamanho Mais E Menos Só Ler Só Ler Os Tutorial Mais E Menos Control S Isso Aqui Você Vai Pegando As Manha Com Tempo Deixa Eu Ver Mais Ou Menos Tá encostando Tá Bom Agora Tem uma Coisa Aqui Que É A Manha Do Gato Que É Muito Importante Que Foi Adicionado A Esse Mod Aqui Que Foi Algo De Gênio Mesmo O Cara É Foda O Junior É Foda É Pra Você Copiar Essa Posição Essa É A Posição Que Você Quer Quando Você Encaixar Os Falante Lá Dentro É Pra Você Não Ter Trabalho Tem Uma Opção De Copiar As Coordenadas Dessa Posição Tá Ali No No Canto Esquerdo Da Tela Descoordenadas Um Meio Rápido Aperte A Tecla G Olha Aí Você Pode Salvar Quatro Coordenadas Dos Arquivos Aqui Que A Posição As Posição Que Estão As Caixas Quando Você Selecionar O Alto Falante Você Utiliza Essas Coordenadas Para Falante Se Encaixar Na Mesma Posição Que Segura Tecla G E Aperte 1 No Teclado Numérico Aí Salvou Já Já Era Aperta Y Para Confirmar Instalou Vou Colocar Outra Caixa Dessa Mais Acima Y Para Selecionar A Caixa Agora Eu Quero Encaixar Ela Bem No Meio Daquela Outra Caixa Ali Utilizar A Mesma Coordenada Aí Eu Só Jogo A Caixa Mais Para Cima Posição Segura Tecla H E Aperte 1 Para Utilizar A Coordenada Daquela Primeira Caixa Que Você Salvou Pronto Olha Aí Encaixou Tem Duas Caixas Aqui Setinha Para Cima Só Para Mover A Caixa Pronto Tem Uma Junção Está Meio Aberta Aqui Dá Uma Batidinha No Teclado Até Fechar Mais Quero Salvar Essa Condenada Para Colocar Outros Como Eu Diz Pode Salvar 4 Condenada Então Aqui A Segunda Condenada Que Eu Quero Botar Os Alto Falante Ali Também Segura Tecla G E Aperte 2 Se Aperta 1 Vai Sobrepor Aí Você Perde A Primeira Então Aperte 2 Tem Que Ficar Ligeiro Nisso Ok Y Enter Botar Mais H Para Posicionar A caixa Na coordenada Você Escolhe A coordenada 1 Ou 2 Vamos Pôr Na 2 Mesmo Está Mais Perto E Setinha Para Cima Para Mover Para Cima Pronto Posiciono Mais Ou Menos Aí Não Tem Problema Se Ele Passar Lá Para Cima Lá Da Estrutura Do Carro Porque Quando Levantar Isso Aqui Vai Ficar Legal Y Papá Beleza Agora Vamos Encaixar Com Falante Eu Quero Aquele Lá Novo Lá Que Eu Vi Muito Louco O Amarelinho Onde É Que Estava Na Pasta 16 É Esse Aqui É Legal Eu Vou Fazer Só O Problema É Que Ele É Um Só Então Tem Que Colocar Um Por Um Se Você Pegar Alto Falante Que Já São Em Pares É Mais Fácil De Encaixar Lá Na Caixa É Só Fazer O Esquema De Carregar Com H Mais Um Ou Dois Que Ele Posiciona Bem No Meio Da Caixa E Você Encaixa Ele Lá Ó Vou Pegar Vai Ter Que Montar Com Isso Aqui Mesmo Esse Aqui É A Bobina E Esse Aqui É Estrutura Esse Daqui Tá Muito Legal Vamos Testar É Tudo Teste Aqui Mesmo Vamos Ver Aqui Vamos Tentar Posicionar Ele Em Uma Dessas Caixas Aqui H 1 Olha lá Ele Colocou Na Posição Certo Como Ele é Um Alto Falante Ele Centralizou Então Vou Ter Que Subir Esquerda Subiu Agora O Tamanho É Ctrl Segura Ctrl Cadê S Tem Que Segurar As Teclas E A Set Para Cima Pronto É Que Essa É Que A Câmera Aqui Não Dá Para Pegar De Cima Mas Ó Já Dá Trabalhinho Zinho Só Dar Um Toque Para Cinho Para Abaixo Para Tentar Fechar Qualquer Buraco Mas Nada Que Vai Interferir Aumentar O tamanho Dessa Caixa Aqui Pronto Resolvido As Três Caixas Já Estão Prontas Então Posso Salvar Novos Quatro Posições Diferentes Agora Então Aperto G 1 Que Ele Vai Pegar E Salvar O Tamanho Do Alto Falante G1 Ele Salva Tá Porque as Caixas Já Terminei Vou Começar A Colocar Os Falantes Então G1 Segura G Aperta 1 Salvou A Posição E O Tamanho Y Quero Outro Falante Para Colocar Do Lado Seleciona Com Y H1 Olha lá O mesmo tamanho Do falante Você só vai puxar A cassetinha Para o lado Não tem Erro Ok Y Olhou Não tá aparecendo Buraco Nas bordas Y Pá Eu vou Fazer Eu vou Colocar Outro Falantes Diferente Vou Colocar Diferente Eu vou Colocar Agora Ele Vou Selecionar Ele H1 Vou Levar Ele Para Acima Posicionar Certo Eu poderia Ter salvado Aquele Outro H2 Mas não tem Problema H1 E agora Eu tenho Que Rotacionar Qual Que É Rotacionar Contra Deixa eu Ver Se é Para Acima Para Baixo Eu quero Colocar Ele Invertido Para Ele Bater Ao Contrário Eu quero Ver Como Ele Funciona Invertido Movimento A câmera Aqui No Mouse Desce Para Lá Já É Pagedon Pagedon Posiciona Pagedup Esquerda Direita Mais Mais É Ao Contrário É Mais Difícil Só Aumentar O Taman Como É Que Ele Ficou Certo Ah Porque Está Alto Só Abaixar Ele Aqui Que Ele Fecha Pronto Tá Bom Então Eu vou Colocar Aqui Vou Gravar Essa Posição G 2 Que É Um Ao De Baixo Y Mais Um H 2 Joga Ele Para Esquerda Y Pá Tá Lá De Cima Eu Vou Falando Diferente Só Para Testar Mesmo Para Vocês Verem Que Dá Para Você Montar Vários Alto Falante Essa É A Bobina Dele Cadê É Porque Está Junto Com Ele Ela Dá Junção Com A Borda O Tamanho Então Vamos Lá Y Primeiro As Debaixo H1 Já Pegou Serte No Meio Não Preciso Fazer Nada Eu Deveria Ter Gravado A Posição Do Segundo Só Que Eu Esqueci Então Vou Que Dá Para Gravar Quatro Posições Eu Devia Ter Gravado A Segunda Posição Cada Um Número Y Para Selecionar H1 Eu Só jogo Para o Lado Aqui Dá Uns Toquinhos Até Bater Gente Eu Vacilei Até Eu Deletar Isso Aqui Eu Não Sei Deformação Câmera Backspace Desfaz Desfaz Como É Só se eu Deletar Mais Eita Meu Ah Tem um esquema Aqui Desculpa Segura A tab A tecla tab Ó É a tecla tab Que tem que segurar Para posicionar Aí Você vai Dando Leve Estoque Para tentar Encaixar Para o lado Esquerdo Direito Mas Que Caralho Isso Vai Me Incomodar Eu Não Vou Conseguir Dormir Se Esse Negócio É O Tamanho Né Ctrl S Pronto Aí Fechou Eu Tô Vacilando Aqui Y Agora Nos Falante Lá De Cima H2 Olha lá Já Encaixou Olha Mano Esse Batendo Ao Contrário Vai Ficar Muito Louco Esse Falante Batendo Ao Contrário Y Pá Y De Novo Para Selecionar H2 Eu Jogo Para Lado Deixa Ver Se Dá Para Visualizar Aqui Mais Ou Menos É Bateu Quase Certo Embaixo Não Precisa Muita Frescura Não Segura Tab Viu Contrull S Dá Uma Leve Toque Zinho Pronto Tá Bonito Olha Já Temos Quatro Falante Pronto Tá Esse É O Método Mais Difícil Que Eu Estou Fazendo Os Outros Que Já Vem Pronto Cadê Aí Faz Você Pode Meter Uns Módulos No Teto No Carro Na Roda Você Pode Quando Você Quiser Esses 69 Eu Queria Ver Também Eles Funcionando Depois Eu Vou Ver Porque Não Tem Nenhuma Caixa Aqui Nenhuma Tampa Reta Isso Aqui É Um Módulo Não Precisa Cadê A Pasta Número 17 Esses Dois Subwoof Aqui É Bacana Ó Na Pasta 13 Que Já Vem Pré Conta Lá Na Essa Daqui Que É Tradicional Quando Vocês Colocaram Essa Caixa Aqui Dutada É O Mesmo Esquema Das Outras Não Muda Nada Só Que Tem Esfalante Duplo Aqui Tem Esfalante Com As Bordas E A As Bordas Aqui E Aqui É Só Os Cones Eu Vou Só Uma Demonstração Quando Eles Vêm Juntinho Aqui Já Com Certa Distância Entre Eles Deixa Ver Se Ele Bate Certo Na Caixa H 2 Não H 1 Eles Não Bate Centralizado Com A Caixa É Só Na Se Que Tá É Só Com A Caixa Deles Mesmo Só Na Aquele Pacote Lá Aqui Nessa Caixa Deixa Eu Ver Control S Né Não Dá Será Que Dá Pra Fazer A Distância Entre Eles Não Não Vai Dar Certo Não Vai Dar Certo Então A Tecla N Volta Tem Que Ser Alto Falante Então Aqui Sessão In Pasta 13 Esses Falantes Aqui Estão Ajustado Para As Caixas Que Estão Aqui Nessa Pasta Viu Que Nem Esses Corneteira Twitter Aqui Também Tá Só Vai Estar Ajustado Para Que Estar Aqui Para Essas Caixas Aqui Que São As Mesmas Dimensões De Tamanho Do Alto Falante Tá Ó Agora Se Alterar A pasta Aqui Você Tem Que Se Virar Para Poder Alterar Aqui Não Tem Muita Coisa Tamanho Dessa Roda Aqui Tem 94 Itens Aqui Uma Daquelas Placas Colorida Essas Placas Colorida Aqui Eu já tenho um monte De 69 Eu não vou colocar Eu vou pegar Esse gigante Aqui Vou fazer Só um teste Para vocês Verem Y Cadê É Control S Tamanho Vamos Diminuir Esse tamanho Para ver Se Certo Levanta Ele Aqui Eu quero Fechar Aqui O Mas O problema Se eu Colocar Essa placa Com os 69 Ela vai Levantar Porque Eu estou Na Então Deixa Para lá Vamos Para o alto Falante Deve Deixar Isso Por último Não Não Sai Não Cadê Vamos ver Um alto Falante Funcional Esses Alto Falante Não Vai Dar Certo Não Então Vamos Alterar Pasta 16 69 Eu vou Colocar Depois Esse Eu já Coloquei Deixa eu ver se tem mais algum Aqui Não tem Pasta 17 Vamos ver se tem algum Falante Esses falantes que já tem Essas bordas Não vai dar Serra A não ser que eu Dê Um Um Mestre Aqui Uma edição Mestra Cadê Pasta Que pasta Que eu estou Meu Deus Aqui Pasta 17 Esquerda Ou Direita Mano Esse Bicho Papão Não vai Dar Certo Não Vai Dar Muito Trabalho Esses Daqui Dá Para Me Colocar Sossegado Lá Eu Vou Tem Que ser Um Alto Falante Sozinho Eu Acho Que É Tem Que Que Ser Alto Falante Sozinho Aqui É Duplo Tá vendo A dimensão Entre eles Tem que ver A caixa Certa Para eles Eu vou tentar Colocar Esse Falante Aqui Que é o único Que está Sozinho Aqui Não tem Outro Sozinho Na pasta 17 Não vai Ter Pasta 16 Não tem Mais Alto Falante Sozinho Pasta 15 Tem 94 Itens Aqui Até Umas Hora Mas Não tem Alto Falante É Muito Antigo Os objetos Que tem Aqui Ainda Não são Novos Adaptados Próprio Para o Mod De Vibrar Tá Tudo Pronto Já Você pode Usar Só as Caixas Para Colocar Um Alto Falante Individual Passei Um Aqui Isso Aqui Dá Até Para Usar Mas Para Saber Se Essa Caixa É Igual Ou Não 14 Não Pega Alto Falante Individual Eu Vou Pegar O Da Mix Mod Esse Aqui Tentar Ver Se Vai Dar Certo Então H Não H1 Porque Eu Quero Ele Virado Para Cima Tá Invertido Então Vamos No H2 É Ele Ele Tá Invertido Ele Vai Aparecer Invertido Então H2 Pagindol Tá Vendo Vou Tentar Dar Uma Atacada De Mestre Aqui Para Não Aparecer Esses Parafusos Vibrando Vou Deixar Ele Um Pouquinho Mais Abaixo Assim Tá De Contra Cabeça Qual Que É Rotacionar Control Control Rotaciona Tá Dá Para Utilizar Eles Aqui Porque Tem As Bordas Para Colocar Por Cima Y Sim E A Mesma Coisa Aqui Y É Que Ele Está Ao Contrário Esqueci De Gravar Esse Negói De Gravar As Coordenada É Foda Eu Esqueço Então Sobe Um Pouco E Vai Para Esquerda Se Tivesse Gravado As Coordenada Do Outro Ali Era Só Puxar Para O Lado Ele Já Estaria Na Altura Certa Segura Tab Para Devagar Zinho Tá Bom Eu Acho Que Tá Bom Control Para Rotacionar Quantas Hora De Víde Já Tem Aí Vou Ter Que Fazer Em Duas Partes Eu Acho E Y Bordas Ó Tem Uma Borda Aqui Tem Uma Borda Aqui Que Eu Posso Utilizar Vamos Utilizar Ela Mesmo H H2 Cadê A Borda H1 H1 Vamos Levar Ela Até Lá Ó Vamos Tentar Descer Aqui Ixi Cagada Acertei Acho Que Tá Bom Deixar Ela Bem Alta Para Quando Vibra Alto Falante Não Aparecer Os Parafusos Do Valante Então Aperta Tab Pag Up Deixar O Mais Alto Possível Assim Já Tá Ótimo Pronto Já Disfarçou O Falante Tá Bom Pra Caramba O Importante É Ficar Parada Essa Borda Até Tá Destacando Falante Tá Muito Alto É Tem Que Deixar Um Espacinho Assim Vou Deixar Assim Vai Eu Não Sei A Altura Que Pula Isso Aqui Então Codernada Deixa Eu Gravar Essas Condenadas G3 Eu Sempre Esqueço De Gravar Essas Condenadas Elas Tem Eu Utilizo A Condenada Do Outro GH3 Aí Eu Só Puxo Para O Lado Que Já Tá Na Altura Só Posicionar Aqui Tab Segura E Tá Ótimo Vamos Testar Essa Bagácia Aqui Tá Importante Eu Botar Isso Aqui Para Vibrar Pronto Tá Se Vocês Quiserem Complementar E Vocês Já Tem A Noção De Como Fazer É Ok Tecla N Para Voltar Agora Tem Que Colocar A Função Para Os Falantes Vibrarem No Quando Ser Acionado O Mod MP DM De Vibrar Então Vocês Vão Ter Que Vim Aqui Gerenciar Os Arquivos Que Foram Adicionado Aqui Entra Aqui Aperta Y Você Pode Apertar J Cadê Y E Olha Só Aqui Tem Todos Os Objetos Do Veículo Tá O Nome Do Veículo Cheve 500 Aí Tá Aqui Ó Você Aperta Setinha Para Esquerda Para Direita Tem A Tecla J Tem Os Comandos Aqui H Para Renomear Delete Para Deletar Uma Peça Instalada Pelo Mod Não É Uma Peça Original Do Veículo Que Não Dá Para Instalar A Tecla P É Para Pintar Ainda Está Experimental Então Talvez Numa Nova Versão Fique Mais Sofisticado E A Tecla C Para Abri Fechar As Portas Tecla C Vamos Testar Olha Aí Ó Então Significa Que Deu Certo Tá Vendo Quando Abriu Porta Malas Vai Abrir Junto Entenderam Esquema O que Vocês Vão Ter Que Fazer Aqui Ó Essas Peças Novas Que Forem Adicionadas Ao Veículo Estarão Marcadas Com Essas Estrelinhas Aqui Ó Então Você Vai Ter Que Ir Até Elas Tá A Setinha Para Frente Ó Ela Ela Ativa Tudo Que Tem Um Olho Para Visualizar Você Aperta Para Frente A Setinha Ativa E Desativa Que Nessa Parte Aqui Só Para Você Saber Então Vamos Adicionar Modificação Vocês Vão Ter Que Renomear Colocar O Nome MPDM E Selecionar O Estilo Do Falante Se Ele É Wofer Ou Sub Wofer Esses Dois Primeiros Debaixo Que Tem As Bordas Redondas Desse Tamanho Assim São Sub Wofer Esse Outro Da Mix Mod Aqui Que Tem Um Cone Que É O Cone Mais Retinho Tá Vendo Quase Que Não Tem Borda Ele É Mais Reto Não Tem Aquela Borda Arredondada Igual Essa É O O Wolfer Tá Então Esse Daqui É Alto Falante Para Pancada Super Bass Pancada Aqueles Graves Nervosos Daqui É Utilizado Muito Em Trio Elétrico Para Gritar Vai Só Para Resumir Mais Voz Esse Aqui É Mais Pancada Então Vamos Procurar Os Arquivos Aperta A setinha Para Esquerda Para Ver Qual Que É Até Procurar Achei Já Achei O Falante Eu Quero Que Esse Falante Vibre Então Tem Que Renomear Ele O Meu Jeito De Renomear É Simples Aperta H Apareceu Embaixo Digite Vocês Vão Ter Que Escrever M D P M E Letra Minúscula Mesmo Espaço Qual É O Modelo Do Falante É Wolfen Então Tem Que Colocar W Só Dá Para Escolher Dois Ou W Que É Wolfen Ou Sub Wolfen Então Você Vai Pô F S De Sapo Aqui É W Olha Como Estou Escrevendo W Porque Eu Quero Que Ele Bata Como Wolfen W Alto Falante Número 1 Pronto Só Para Poder Saber Aperta Enter Já Era Vamos Procurar O Alto Falante Já Cheio Que É Aqui Ok H M D P M Espaço W De Wolfen Eu Quero Que Ele Bata Como Falante Wolfen Espaço Alto Falante Número 2 Pronto Olha Vai Renomeando E Assim Vamos Procurando Aqui As Bobinas Aqui Já Achei H H M D P M Espaço Esse Aqui É Sub Então Tem Que Colocar Tecla S S Espaço Posso Colocar 1 Porque É o Primeiro Sub Que Eu Estou Montando Se Se O Eu Colocava 3 4 E Assim Por Diante Cadê O Segundo O Sub O Então Vamos Lá H M D P M Espaço Sub O Off Espaço Falante 2 É o Segundo Falante Que Eu Estou Editando Vamos Lá Terceiro Ó Já Bateu Certinho É Só Isso Que Vai Vibrar Entendeu Vocês Vão Entender Quando Estiver Funcionando Então H M D P M Espaço Sub Terceiro Alto Falante Assim Vai 3 4 5 6 7 20 30 Quantos Alto Falante Você Quiser Objetos Tanto Faz E A bobina Número 4 Aqui H MD PM Espaço Subwoofer Número 4 Isso Pronto Tá Ah O esquema De colocar O Pra Quando Pra Vibrar Também As Portas Capu Porta Malo Só Que Aqui Eu Não Vou Conseguir Fazer Porque Eu Ainda Não Fiz O Teste O Junior DJ Tem Um Vídeo No Canal Dele Que Ele Explica Ele Demonstra Lá Não Sei Se Vai Ter Alguma Atualização Desse Mod Para Melhor Eu Não Sei Mas Aqui O Mais Importante Que Pessoal Pede Muito É Os Falantes Então Aqui Já Está Pronto Prontinho Aqui Aperte A tecla N Depois Que Já Está Tudo Renomeado Para Voltar Tá Eu Queria Colocar Os 69 Eu Vou Botar Esses 69 Senão Não Vou Conseguir Só Que Eu Quero Travar Ele No Chassi Do Carro Aqui Para Ele Não Levantar Com O Quando A Porta Então Aperta Y Aperta A tecla C Cadê Eu Quero Botar Uns 69 Aqui Só Para Enganar Mesmo Na Aqui Tem Umas Placas Aqui Tá Y Aqui Eu Vou Encaixar Num Chassi Do Carro Aqui Então Tem Que Diminuir O Tamanho Qual Que Altura Que Talvez Vai Para Trás Não Tanto Desce Um Pouco Aí Esticar Tecla S Esticar Ele Segura Tecla S Para Os Lado Não Para Frente Para Trás Não Para G Para Cima Que Bacaninha Muito Legal Se Se Vê O Tempo Passar Ok Tá Certinho Vou Copiar A coordenada Só Para Garantir G1 Tem Sempre Copiar Essas Coordenadas Que Ajuda Muito E Vamos Lá No 69 Tá Na Pasta 17 Os 69 Eu Acho Ou 16 Cadê Os 69 Vamos Lá Y Como É Eu Vou Montar Esses 69 Aqui Deixa Eu Se Eu Colocar H1 Não Dá Certo É A Tecla Z Inverter Como É Que Faz Ali Inverter O Ctrl Ctrl Ah Aquele Ele Inverte Volta Isso Aí Y Vamos Posicionar Isso Aqui Rápido Meu Deus Posicionar Mais Ou Menos Aqui Ctrl Tab Para Deixar Ele Mais Mais Ou Menos Se Quiser Colocar Tudo De Lado É Já Tá No Tamanho Certo Vai Vamos Encaixar Logo Aqui Tem Que Apertar Tab Vamos Ver Se Vai Dar Certo Porque A Placa Hum Ai Tem Que Deixar Ele Assim Para Frente É Teria Que Ser Com As Placas Já Pronta Para 69 Vai Tá Bom Vai Vai Só Para Teste Y Opa Não Tem Que Guardar A Coordenada G 1 Eu Vou Fazer Cópia Desse Falante G 1 Y H 1 Joga H 1 Joga Para Esquerda Aqui Y H 1 Joga Outro Para Esquerda Mais Ou Menos Aí Y Confirma Y H 1 Terceiro Falante Papa Y H 1 Mais 1 Aqui Segura Tab Para Posicionar Marrom Menos Y H H1 H1 Para Esquerda Tab E o Último Falante Y H1 H1 Acabou Seu GTA Tando Original Ele Não Vai Travar De Jeito Nenhum Igual O Meu Aqui Vai Dar Para Você Fazer Tudo Se Tiver Tiver Muita Modificação Pode Ser Que Ele Acaba Travando Lá Os Veículos Estão Andando Os PEDESSE Tudo Vai Aparecendo Se tiver Alguma Coisa Bugada Ele Vai Travar Vai Fechar Sujeira Feá Você Vai Perder Tudo É A Pensou Se Perder Esse Tempão Todinho De Trabalho Então Volta Volta Vamos Poupar Eita Já Saiu Tem Que Acionar Aqui Renomear Os Falantes Do 69 Para Poder Vibrar Também Que Quero Ver Se Eles Vão Vibrar Gerenciar A Tecla Gerenciar Aqui Y Tecla C Olha Lá Os 69 Ficam Tá Vendo Entendeu Como Fixou No Chassi Do Carro Então Cadê Os 69 Aqui Embaixo Aqui A Placa E Aqui Deixa Eu Primeiro 69 Aqui Então Já Renomei 4 Sub Eu Coloco 69 Sub Ou Sub Ele Vai Vibrar Demais Eu Acho Vou Colocar Ele Como Um Wolfer Eu Já Tenho Dois Wolfer Então M D PM Espaço W 3 Porque Eu Já Tenho Dois Aí Né Espaço 3 Então Apertei Aqui Uma Tecla Aqui Eu Acho Que É Backspace Alterou Não Vai Alterou A Visão Você Viu Que Tava Na Visão Da Menina Sabia Que Dava Para Alterar A Visão Mas Agora Não Quer Voltar Mais A Visão Dela Tá Próximo H M D PM Espaço W Espaço 4 H M M M M De 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 Textão M M Espaço W isso que uma letra errada já era não funciona bosta nenhum h mdpn espaço w espaço 8 e o último aqui mdpn espaço w espaço 9 pronto o último que a caixinha aqui acho que vai dar pra enganar tecla n para sair tá o resto das funções desse turno de mod vocês vejam no tutoriais aí tem muita gente fazendo tutorial mas eu quero fazer isso aqui nos falando é o mesmo processo para adicionar as peças as peças são mais fáceis que você não precisa ficar fazendo isso aqui para funcionar no turno de molde tá se você posicionou salvou já era vai ficar no veículo se aperta n veículo vai sair da garagem já vai estar prontinho ok por via das dúvidas tem como você salvar é a tecla t como que é tt é tm tm até se aperte a tecla tm junto digite o nome aqui ó colocar aqui a cheve é cheve e espaço 2 pronto só pra mim saber autor se você quiser colocar aí um autor aí que foi você seu nome porque dá pra você compartilhar essa modificação que você fez com outras pessoas que também tem esse veículo ou veículo original tem um esquema leia os tutoriais que você sabia a cadê acho que é enter pronto salvou já salvou isso é mais importante esse bagulho de salvar é o crucial cadê a câmera aqui que apertei então a função de salvar já tá salvo eu posso sair do jogo e iniciar iniciar aqui um novo jogo já salvei já salvei aperte tl t e l junto pá aparece lá no canto superior ali ó o nome dos veículos salvo tá então você tem que saber os veículos que você vai ter aí no seu gta ó o primeiro que eu fiz um vídeo demonstração cheve ali ó aperte certinha para a esquerda igual está escrito aí ó setinha para a esquerda olha aí esse aqui é o primeiro chefe que tinha feito pra lá para testar tecla n para sair e olha eu chefe tá lembra que eu fiz um vídeo aí quem segue meu canal viu o falante ó utiliza o modo de abrir porta mas as portas do veículo que vai estar aí na descrição tá ah eu quero o veículo que eu acabei de fazer para testar tm setinha para baixo vai alterando o azulzinho ali nos nomes ó aparece o nome ali do veículo picador pista compact que é o golzinho que eu fiz só que esse gol também é adicionado pelo modo de luar é de um pack de veículos então tá aí ó não é o chefe 2 travou agora porque travou eu não sei vamos abrir e ver o primeiro salvou direitinho né o chefe 1 eu espero que salva isso aí esse trabalhão todo para nada já pensou aí vocês não vão nem ver esse vídeo tl ai que susto então vocês vão ver o vídeo olha já pensou acho que tem que carregar um novo jogo que susto hein e tá aí tá pronto módulo a aqui ó o inib series olha como que ele fica só que ele o o falante ali ele buga mas os falantes de baixo se mantém essa textura aí não deu certo não tá e vamos ativar o mod de alto-falante de vibrar pausar aqui é o seguinte agora no mod lá vocês vão ter que ler o tutorial deixa eu fechar isso aqui porque aqui deu tudo certo vocês vão ter que ver o que o tutorial aqui ó o mod de som funcionais né muito bacana porque tem um som 3d dependendo de onde você tiver você escuta o áudio mais alto e mais forte do lado direito ou esquerdo então aqui ó vocês vão ter que ler para saber como usar tudo para você ver o alto-falante você tem que ter o gta rodando a 60 fps para ficar mais realista tá 50 40 fps é aceitável 30 dá pra ver aí mas então você precisa usar o mix sets aqui ó para poder estar liberando esses fps aqui tem os links tudo aqui tá leiam após adicionar esse mod aqui ó dá para você adicionar umas músicas sua colocar como instalar então ó dentro da pasta cleo vamos lá na pasta cleo vai ter a pasta mdpm que aqui dentro você vai colocar suas músicas qualquer formato mp3 tem os formatos compatíveis aqui eu já coloquei tudo em mp3 mp3 wma ogg e aí coloca as músicas aqui é deixa eu ver aqui ó eu faço assim ó vou no youtube o que é adobe vamos dar um exemplo aqui eu quero um dubstep no copo sem copyright fazer um download de qualquer música aqui só para testar eu quero essa música aqui pá como é que eu pego eu utilizo o atube catcher é só pesquisar aí o atube catcher copio o link da música que eu quero isso aqui é só um exemplo colo aqui no atube catcher aqui ó seleciono o formato em mp3 ele vai salvar aqui no desktop aqui então fazer o download é assim que eu adiciono as músicas aqui por exemplo tá só para testar mesmo aí você põe aí forró pancadão samba rock reggae tudo ele baixou o vídeo e agora vai instalar vai converter ele para mp3 e vai jogar fora o vídeo pronto já tá aqui prontinho pega e joga aqui dentro da pasta aqui ó mdpm aqui ó joga direto aí já era eu acho que é bom reiniciar o jogo é bom reiniciar o jogo porque está adicionando arquivos mp3 ele vai carregar quando iniciou o jogo então vamos iniciar aqui o novo jogo para ver se aquela musiquinha está lá é assim fácil já vamos botar logo para funcionar isso aí e já era então vamos lá e estou rodando a 60 fpf mas o cantasia ele não ele coloca lá que consegue que grava 60 mas não grava não deve ser uns 30 fpf então pelo cantasia não vai dar para ver com perfeição o cantasia não bandcam que eu estou utilizando então tl chefe 2 pronto n para sair então o bandcam não vai gravar com o fpf dos altos só se eu gravasse com o frappes mas eu vou ver aí e olha aí e agora digita no teclado mdpm para ativar o mod aí a primeira música que eu fiz da lote já carregou ela vamos ver se vai vibrar os falantes você vai girando o carro o estéreo do som ele varia no fone aí do lado direito ou esquerdo olha aí o mod de abrir portas do veículo ó tecla mais e a tecla 2 a aba é o porta malas pancadão agora o falante ali do do tema ali nem parece que está vibrando está vibrando só dá para ver pela borda e aí o otor o espalante vai ter que ser novos mesmo essa versão do espalante é antiga mas o sub-ofo aqui ficou perfeito, olha isso tá vendo, fica parada a borda E olha o Super Wolf invertido, como tá perfeito, funcionou, deu tudo certo, só seguir meus passos aí, se eu sair do veículo eu acho que vai baixar, aí tem que usar o creomode de abrir o porta-mala com a mão, mas nesse veículo aqui é uma novela, gans, ah, deixa eu pegar aqui uma câmera, protográfica, olha, olha o áudio do fone, somente o lado esquerdo e se você virar o veículo, somente o lado, na verdade o lado esquerdo e somente o lado direito, ah, mulher, se mexe aí, uma câmera com um X no meio, olha aí, pancada, vai, pancada forte, eu quero ver aí, aí, agora dá para visualizar, eu tentei fazer um esquema ali com aquele Wolf ali, olha os 69 também está vibrando, os 69 tem que fazer o mesmo esquema que esses, o Wolf grandão, a borda separada, vai ficar bem, bem realista, mas ficou bom, engraçado que esse aqui do túnel de mod, a bobina do meio não parece vibrar, ou é por caso da onde eu estou olhando, muito top, né, esse daqui do falante viado é um artigo muito, olha, olha, o negócio é, e para levantar esse porta-mano aí, uma vez eu consegui levantar ele na cagada, diabo, é um mó de cachorro infeliz, é, para abrir ele com a mão não vai ser difícil, tem uns veículos que é foda, né, os caras fazem uns colisões de vídeo com os dedos, mas assim fica bacana, e é isso aí galera, beleza, então, não sei quantas horas deu de vídeo, mas olha aí, importante que funciona, com o une B séries olha como ele fica realista esse palante, muito top, né, beleza, então galera, a boca barranha da cavalo é um monte de cachorro infeliz a vocês falando de grupo de série em a textura a textura só escurece O palante funcionando sem fiação, hein? Esse esquema de som, lado esquerdo e direito, que sai no alto-falante aí, se você tiver usando um fone de ouvido, você vai ouvir, ó, o palante esquerdo, direito, ó, para as pessoas que tentam os ouvidos, meu Deus, sem andar, faz o barilho essa aí. O cabalinho da carralé é um monte de cachorro infeliz, ó. O cabalinho da carralé é um monte de cachorro infeliz, ó. Cachorro! ACO! 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 Na piranha Arquidada, 17! E não bagulou o mal do pastelano Eu não gosto de deixar ninguém aqui E não bagulou o mal do pastelano Jogá tchê nêga por cima No meu palco todo vapor Vai, joga tchê nêga por cima No meu palco todo vapor Beleza, então tá bom Tem tudo certo, galera Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe Na novinha que é prateira